Amores, tudo bom com vocês? Vocês vão acompanhar um vlog super bacana da nossa viagem pra Olímpia. Nós ficamos no Hotel Royal, que é maravilhoso, e fomos pro Termas do Laranjais. Tem vários parques aquáticos, mas a gente optou por ele, tá? Nós ficamos cinco dias, foi uma viagem super gostosa, é uma viagem longa, sim, e eu gravei os melhores momentos pra vocês, tá bom? Lógico, a gente sabe que tá em pandemia, o hotel tá todo adequado com relação a isso, álcool em gel, eles tão aferindo nossa medição pra entrar, na hora do almoço, quando você volta, assim, toda hora, pra pegar as comidas, você tem que colocar luva, tá? Então tem todo cuidado, as piscinas tão fechando oito horas, então depois das oito ninguém mais pode ficar na piscina, a parte de recriação para. Brinquedoteca, sauna, estão fechadas, quem não pode, tem ambiente fechado, então tudo que tá aberto, que é o ar livre, tá funcionando normalmente. Tem a recriação com os monitores, pras crianças que têm acima de quatro anos, vale super a pena que tenham os monitores lá interagindo super. E o mais bacana desse hotel é que ele tem interligação com o parque aquático, que é o Termas do Laranjais, então nós fomos dois dias lá, as meninas se divertiram muito, gente. Eu até achei que a Dorinha não ia se divertir tanto, porque ela tem um ano e seis meses, e ela foi nos brinquedos, ela amou tudo. Então super recomendo. A Isabela, como é maiorzinha ainda, então, nossa, aproveitou muito mais, tá bom? Nós fizemos tudo pelo Instagram mesmo deles, que eu vou deixar aqui pra vocês. O ingresso a gente comprou na hora, o do parque, tá bom? Nós optamos porque a gente não sabia se tá fechado ou se tá aberto, a gente não queria gastar dinheiro. E assim, é 120 reais cada ingresso, então é caro, né, gente? Mas você também pode fazer pacote já incluindo, tá? Tem tudo, gente, é muito bacana. O pessoal super atencioso com a gente, foi super bacana, de verdade, super recomendo, a gente quer voltar em breve. E eu gravei o que deu, tá, gente? Também porque, assim, né, é muita correria. Nós dois só com duas crianças, às vezes, quando eu pegava o celular, uma corria pra cá, pulava na piscina, vocês sabem como é, tá? Então me desculpem qualquer coisa, as tremidas. Vai ter algumas partes também dos stories que eu gravei pra vocês. Aliás, me segue lá no Ingrid Babi, que lá eu mostro tudo na íntegra, que é mais fácil. Mas eu quis fazer muito porque eu recebi muita mensagem do pessoal perguntando dica, tá bom? Então bora lá, acompanha tudo e qualquer dúvida, deixa aqui na caixinha que eu respondo vocês, tá bom? Beijo, meus amores! Olha só quem tá aqui, ó. Fala, amor! Tá aqui? E eu vou fazer um vlog bem bacana desses cinco dias que nós estamos aqui. Vou pegar os melhores momentos e mostrar pra vocês. Até porque a gente tá viajando na pandemia. Pegamos o final de semana do Dia das Mães, tá? Vazio, gente. O Parque Termas Laranjais, que tem a capacidade pra 20 mil pessoas, estavam com menos de 2 mil. Então aproveita, é uma ótima dica pra vocês. Com criança, então a gente tem aqui, ó, duas piticas, vocês sabem. Elas estão se divertindo muito. A gente tá aqui no Indoor Royal, que tem acesso direto. Então assim, perfeito, café da manhã. Vou mostrar tudo um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero ajudar, porque eu pesquisei bastante na hora de vir. E, ó Eduardo, custo-benefício. É uma viagem um pouco longa, mas vale muito a pena. Então só se planejar que vai ser super divertido. Segunda-feira a gente chegou na sexta, então eu esperei conhecer bem o hotel, tudo pra depois eu gravar pra vocês, ó. Tá vazio, gente. Olha isso. Deixa eu virar a câmera, que daí eu consigo mostrar melhor pra vocês, tá? Tem recreação, tem tudo que vocês precisam. Alimentação é muito boa. Jantar, uma variedade, assim, ó. Bem gostoso. E pra galera de terceira idade também, acho que vale super a pena. Tem bingo. Porque tá todo mundo estressado. Aqui a gente tem que usar máscara, álcool toda hora. Eles aferem a nossa temperatura. E a gente só pode tirar máscara quando estiver na piscina ou comendo. Tá bom? Então dá uma olhadinha aí e vem aproveitar com a gente. E me segue lá no Instagram, Ingrid Babi, que eu também mostro tudo em primeira mão pra vocês. Ó, agora não tem ninguém. Todo mundo indo pro parque, né? Ó, o playground, tem o furô ali. Dorinha tá chorando. Já chegamos no parque, é do lado do hotel. Olha lá. Que que é, Isa? Os animais? Os animais, dá carinho. Faz carinho nos animais. E vamos entrar no zoológico? Tem zoológico e muito bacana. A gente só tem a gente aqui. Tá vazio, olha isso. Não tem ninguém. Olha só. Que lindo. Olha como ela é fofinha. Olha o papai animais. Olha aqui. Você tá gostando, Isa? É brava. Você quer dar carinho nela? Não, não. Olha lá o pavão. Olha lá o pavão. Gente, tem aqui, ó. Olha as diamas. Olha que lindo. Olha, Isa, que bonitinha, né? Tá feliz? Olha. Elas tão comendo. Ó. Tem aqui também. Muitos bichinhos. Só tem a gente aqui, ó. Tá vazio. Dorinha. Ó, moreco, a dorinha ali, ó. Dorinha. Ai, gente, olha lá. Ai, é um bodinho. Pois é linda. Olha, gente, da Bela igual você, pequenininho. Ó, tá lá. Tô até com medo de chegar perto e ele me pegar, gente. Tudo falando pra usar máscara. E tá vazio. Ó, bem vazio mesmo. A gente escolheu já essa data por ponta dita. Muito cuidado, o pessoal deve tá falando que a gente tá viajando. O Eduardo, três anos sem tirar férias. Precisava dar uma descansada. E a gente pegou um hotel até com o hidro. Porque se fosse tudo fechado, a gente tava ficando no parque descansando, tá? Então, o horário tá restrito. Tudo é menos horário pro café da manhã, pra não ter muita gente, tá bom? E vale muito a pena, né? Porque acho que tá todo mundo com a mente muito cansada, né? Certo? Bora lá. Eu vou mostrando tudo pra vocês. E eu chamo uma sombrinha. Ó, que gostoso. Agora que tá começando a encher, mas tá vacio, pai. Oi, deixa a mãe filmar. Ó, que gostoso. Tem tirolesa. Ó lá. Uma delícia, galera. Vamos lá. Ela gostou do escorregador ali, ó. Vamos no escorregador? Eita aqui comigo. E eu tô com esse óculos lindo, ó, do meu amigo Glau. Lógico que eu ia trazer o óculos dele, né? Vou tirar umas fotos bem bonitas aqui pra vocês. Gente, olha o fogo da Dorinha. A Dorinha não tem medo. A Isabela já um pouquinho agora, ela vai que vai. Olha lá. Já tá dormindo. Olha isso. Mamãe. Oi. Olha. Estamos aqui curtindo. Tá muito vazio o parque. Ó a Isa aqui. Tá uma delícia. Então, quem quiser aproveitar pra vir agora, aproveita. Ó a piscina. É só nossa, né, Isa? A Isa aprendeu a mergulhar. O Eduardo tá lá atrás com a Dorinha. E vale a pena, né, gente? Porque, ai, não tá fácil. A gente cansa tanto que você tem isso. Ô, mamãe. Oi. Tá aprendendo a mergulhar, gente. Ela mergulha e tira a cabeça. Depois eu vou mostrar mais detalhes do hotel, tá? O parque também tem promoção. Que nem como é dia das mães. Mãe não paga. Mamãe. Tá? Então é bem bacana você ver todos esses detalhes. Certo? Gente. Oi. Pau. Eu ia ver. Quer fazer graça, gente? Até mais. Já voltamos. Meu garçom. Meu manjo. Meu garçom. Meu garçom. Mas, olha, a mulher vai botar meu celular. Dá um garçom. Dá um garçom. Dá um garçom. Dá um nosso garçom. Jujuju. E um like. Faladinha do coco. Eu como. Fruta. Ó. Que delícia. Tô tardiente aqui. Né, Dorinha? A Dorinha tá papando, né, Dorinha? Hum. Tá gostou, Azuísa? Pode mostrar pra vocês. A gente tá jantando muito cedo. Só tem a gente no restaurante. Né? Manda beijo pra vovó. Ah. Beijo. Beijo também, tá? Beijo. Ai, que delícia. Amores, estamos aqui, ó. No hotel maravilhoso. Eu tomamos café da manhã. Mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Ele é enorme. Muito grande. Essa piscina é super quentinha pras crianças. Aquela ali também, ó. Que tá atrás. Tá? Todas essas são aquecidas. E se eu não me engano, essa é gelada. E tem mais uma. Não sei se é essa ou aquela, tá? Ali tem o furo com rede. Eu vou mostrar tudo depois pra vocês, tá? Tem um playground ali, cadra. E tem um espaço que as pessoas fazem atividade. Bem gostoso. A piscina aquecida, por perto, fica aqui embaixo, ó. Muito bom mesmo. E sempre tem atividade nesse palquinho. O dia inteiro e a noite também. Olha que gostoso. Fala. Eu quero a minha bolsa. Você quer a sua bolsa? Vou pegar. E, ó, Dorinha. Dorinha, olha aqui pra mamãe. Dorinha. Manda beijo, Dorinha. Vou pegar a sua bolsa, tá bom? Dá um tchauzinho aqui pra mim, tá? O hotel tá super vazio. Tá com menos de 20% da capacidade. Então, se você pretende vir, a gente pegou essa... Esse final de semana, Dia das Mães, proposital. Porque a gente sabia que não ia ter ninguém. Dia das Mães, o pessoal não viaja. Então, fica uma dica pra vocês, tá bom? Álcool em gel. Todo lugar, eles medem a nossa temperatura. Tem horário pra você tomar café. Eles sugerindo pra você não ter lotação. E, por exemplo, nesse corredor que a gente tá, não tem ninguém no quarto. Só tem a gente. Então, eles estão espalhando bem pra ter o mínimo de contato possível, tá? Na água. Não sei se vocês sabem, mas o contágio do coronavírus é menor porque ele morre na água. Então, pode ficar tranquilo. Tem que usar máscara. A não ser que você esteja na piscina. Ao redor da piscina, você pode ficar sem máscara. Tá bom? Tô passando mais dicas. Mas é um hotel super confortável. Você pode escolher com café da manhã, meia pensão ou pensão completa. A gente escolheu só com café da manhã. Porque tem muito restaurante aqui. E as crianças são difíceis pra comer. Você sabe como que é. Mas a gente tá amando a alimentação. A comida à noite é muito boa. Uma variedade muito grande. E eu, sinceramente, vale a pena, tá? E é isso. Agora a gente vai mais pra um dia de parque. Vou mostrar pra vocês. Eu não tô mostrando tudo também porque a gente quer descansar. Né? Mas, assim, é possível viajar com as criançadinhas assim. Elas tão se divertindo muito. A Isabela dormiu ontem, gente. A gente foi jantar seis e meia. Olha isso, né? E ela dormiu na mesa, de tão cansada que ela tava, vendo os cochilinhos dela. Então a criançada se diverte muito, ó. Tá um dia lindo. Vamos pra lá e depois eu mostro tudo pra vocês. Uh! Uh! Olha aí, vai. Uh! Ai, que gostam. Tão me vindo, ó. Vazinho, gente do céu. Vazinho demais. Vamos indo a brincar muito? Vamos pra brincar pro parquinho. Vamos pro parquinho! Olha isso, que legal. Uma montanha russa, ó. Uma montanha russa. E ele sobe, ó. Olha isso. Uh! Ai, que legal! Ai, pena que lugar pra gente ir, gente. Por causa das crianças, né? Ó, relógio. Vamos aqui, ó. Pegamos um cantão maravilhoso. Essa piscina é muito legal. Eu não mostrei pra vocês ontem. Eu vou mostrar. E elas tão aqui, ó. Oi! Oi! Eu nem sei quando eu tô gravando, porque tá tão sol. E, ó, vocês viram o meu óculos lindo? Super diferente da Rei dos Óculos. Acompanhando a gente aqui na viagem. Tem os óculos das meninas. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha que delícia! Vimos aqui no rasinho, ó. Tá bem gostoso. Muito calor, muito vazio. Olha só. Vai, Isa, dá um pulão aí. Dá um mergulho pra eu não enfilmar. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. E já! Uh! Que linda! Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui do parque, ó. Tem muita coisa legal. Esse aqui tem uma cadeirinha. Pessoa desce. Ó, vou escolher a menina descer. Pra vocês verem, ó. Esse até que eu iria. Ó. Vai descer. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vai logo, menina. Ó lá. Agora vai. Vamos! Se eu parar de gravar, ela desce, gente. Vamos ver. Ó lá. Uh! Gostoso, hein? Sei. Ali é a parte infantil que a gente tava. E aqui é bem maisinho, ó. E ali com ondas. Ó. Bastante lugar pra sentar. E a menina só, ali, ó. Ô, Isa! Cadê a sua amiga? Foi embora? Ó. Viu a onda. Não gostou, gente. Tem mais brinquedo pra lá também. Como tá vazio, eu não tô funcionando agora. Ó. Ó, gente. Gostoso. Nossa, ela tá muito pegada. Viu? Nossa. Oi. Seu óculo? Espera aí. Bota seu óculo. Bota. 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 Que óculos lindo, gente. É... que delícia vai levando a sua amiga tá gostosa Isa que delícia vamos de novo olha a sua amiga uuuh de novo de novo vai Isa tá gostosa ó ó ó ó ó Ó, tem o suco ali Tem o suco mais sucrido ali também A gente tá aqui, ó Bom demais Estamos aqui na parte do ofurô Eu tô aqui na rede, esqueci como o ofurô Ó Rede, mesinha Tem um parque aqui, deixa eu levantar Ó que gostoso, ó Fica lá embaixo também Vem comigo, né? Ó Ó a mulherinha aqui Muito gostoso Vamos brincar Ê Só Olha que nenenzinha linda Tenta sorrir, ó Me adorinha Olha que água quentinha Mamãe Mamãe Fala mamãe Manda beijo Pedimos aqui uma porçãozinha agora pro almoço Que nós vamos ficar aqui hoje Ó, batatinha Suco de manancia Refri Ó Estão ali Gostou, ó Cada família fica no seu ofurô Pra não ter problema Tanto contato, né? Ó, que legal Ninguém pode dividir nada E fica brincando Olha que delícia Também sobre o quarto pra vocês, ó Aqui é um sofá que vira uma cama Tem um armário ali Cheio as malas aqui, ó Televisão Tá aqui as coisas de cara, ó Uma bancadinha Aqui a sacada Depois eu vou lá Guardar roupa Olha as duas aqui Estão mais pra lá do que pra cá, gente Ó, cama 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 grande Outra TV Tá? E aqui A gente pediu o quarto com hidro Tá vendo? A gente deixa as vienas aqui Pra dar um banho gostoso E aqui é a outra parte do banho Chuveiro muito bom Tá? Então a gente adorou Eu acho que vale a pena Porque Fiquei com bastante espaço Todo mundo fica bem confortável, tá? Claro que tem as outras opções Tem opções mais caras também E Tem opções mais em conta Agora eu vou mostrar Que é a sacadinha Pra vocês Que é bem gostosa Tá? Todos tem a mesma Sacada Deixa eu abrir aqui Ó Piscina Ó Agora tem atividade Tá? Aqui é pra atividade Com a criança A partir de 4 anos Gente, tem sorveteria Oi Você quer falar oi? Oi, gente Oi, gente Ó, gente Tem sorveteria Tem barzinho Oi Subway Oi, isso de batom Isso de batom? Ó Piscina à noite Ó Que gostoso Subway Tem lojinha Eu já adorei aqui Todo mundo Passaricando Já, que gostoso? Tentei Mamãe merece Um dia de spa, né? Tô aqui Toda gostosa Deitada Relaxando Cuidando da pele Por isso que é legal Esse quarto, gente Que tem uma hidro Como aqui também Tudo Você pode ficar na piscina Só até as 8 da noite Então a gente fica brincando Com a criançada E aí depois eu venho pra cá Relaxar Ó Uuuuh Que delícia Beijo Gente, esse foi o brinquedinho Favorito delas Ó Aqui é mais quentinha a água A gente tá de manhã Aqui, ó Ficou tranquilo Aqui tem outra piscina Deixa eu filmar pra vocês Que é a piscina Que chama Bar Mourada Tá fechado o bar ainda Porque é muito cedo, né? Agora são até 9 horas da manhã Mas olha que delícia Então você pode curtir Se a piscina também é quente, ó E aí você pega seus drinks Aqui Fala se não é bom demais, gente Tô grato com a vaga daqui, né? Mas é que realmente eu gostei Muito Tô Tô filmando muito um pouquinho Tô com a piscina Ó Aqui é tudo restaurante Laranja é uma sorveteria Ó o bar que tá vindo agora A piscina aqui é bem rasinha Ela tem três degraus Olha o segundo ali, tô vendo? E ali é mais fundo Tem loja de biquíni Tudo, ó Soalha é ali, né? Aquele azul e amarelo Então foi esse o nosso vídeo Gente, que maravilha, né? Foi muito gostoso O quarto muito gostoso A comida é maravilhosa A gente não pediu Com pensão completa, tá? Era só café da manhã E nós optamos Por Pagar a parte, tá? A gente foi até convidado Pelo chefe pra jantar Foi super gostoso E, gente, é legal Porque você está tão cansada, né? Mas no hotel tem pizzaria Tem sorveteria Tem cafeteria Tem tudo Tudo Nós não saímos do hotel Nós estacionamos o carro E ficamos lá os cinco dias Que a intenção era essa Descansar mesmo, né? E aproveitar o máximo Vocês viram que a gente Pegou um quarto com hidro Eu super recomendo pra vocês, tá? Porque eu acho que é bacana A mais agora Com essa questão de pandemia Porque Como fechava tudo às oito Então a gente subia com as meninas Eu enchia a banheira Botava as bonequinhas Pra elas brincarem De lavar a Barbie Dar banho Ficava na água quentinha, sabe? Até umas dez E elas dormiam direto Tá? Então, assim Acho que vale super a pena Vejam a diferença Se compensa no valor Mas eu recomendo demais, tá? A gente pretende voltar em breve Em setembro Porque foi um passeio maravilhoso Que eu super indico pra vocês, tá? Deixa o joinha Comenta aqui E manda esse vídeo Pra um amigo Pra uma amiga sua Que pretende fazer Uma viagem gostosa dessa Tá bom, meus amores? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye! Bye!